Boa tarde Roberto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Interativa É um campeonatinho tradicional que nós realizamos todo ano, esse vai ser o décimo É um campeonato interno das escolinhas, de futebol de campo, mas nós fizemos futebol 7 Onde integra todas as escolinhas, sem visar a questão técnica, nós dividimos eles É questão de pote, a gente faz pote 1, pote 2, para dar bem equilibrado, objetivando todo mundo jogar É obrigatório a entrada de todo mundo E esse campeonato, esse ano, é com nome diferente A gente aproveitou para homenagear o nosso saudoso Avelino Elias Esther, o nosso eterno It Que foi um mentor, foi o nosso patriarca, eu inclusive treinei com ele, muito gratidão Porque além de ensinar a parte técnica, ele ensinou muito a questão de formação do bom cidadão Um homem íntegro, um homem de caráter, onde a maioria, a piazada que está hoje, não conheceu Mas a gente está enfatizando bastante o nome dele, mas os pais, tio, parentesco, com certeza treinaram com o It Então é uma pequena homenagem que nós estamos fazendo, colocando o nome desse campeonato Já associando com a Copa do Mundo, nós fizemos duas categorias Esse ano nós deixamos o Sub-17, que está em várias competições, já estão jogando com o adulto Devido ao tempo, nosso calendário apertado também, nós restringimos então para o Sub-16 e Sub-13 Os menores também vão jogar futsal ali E fizemos só duas categorias, deu sete equipes no Sub-13, cinco equipes no Sub-16 Integrando também o do Alto Alegre, do Bom Jesus Então o objetivo é a integração, é social, é um trabalho para melhorar a autoestima deles Competirem também, que dá grandes jogos, jogos bem equilibrados Eles adoram, para nós estarmos encerrando a escolinha esse ano E justo essa homenagem, na minha concepção aí com o It E associamos a Copa do Mundo, a equipe Sub-16, a categoria com países sul-americanos Juntando os Estados Unidos para dar, América do Norte, para dar mais os quatro da América do Sul E no Sub-13, os países europeus Então é um campeonatinho de muita importância Visa a questão social, a integração de todos aí E também enfatizando o nosso Avelino Elias Esther, essa homenagem aí para ele A gente quer fazer um encerramento aí Semana que vem termina, essa semana é a primeira fase E na semana que vem a gente finaliza esse campeonato A gente quer que vem a gente finaliza esse campeonato E aí E aí E aí Obrigado.